Estou aqui para mais um vídeo. Vamos hoje aprender a fazer umas barrinhas muito legal usando a agulha na máquina caseira, uma agulha dupla, que é sensacional, que eu vou ensinar a fazer esse tipo de barrinha. Olha que coisa linda! E o mais importante é que essas duas agulhas, o que a gente faz? Com um tecido que tiver elasticidade, aqueles vestidos canelados, com elasticidade, fica sensacional. A agulha é esta aqui, ó. Estão vendo? Essa agulha, ela tem a ponta, né? Onde vai encaixar na máquina e a gente vai ensinar a enfiar a linha bonitinho e vou mostrar para vocês como é sensacional. Eu amo! Então, a gente pega essa agulha, está vendo que bacana? Ela já vem assim, a máquina é caseira, tem também para máquina industrial, tá, gente? Vocês podem comprar dessa dupla para máquina industrial. Então, a gente vai fazer o quê? Vai colocar normal, igual colocar uma agulha simplesinha. E aqui, ó, a gente vai passar duas linhas. Então, vamos lá? Você põe as duas linhas juntas e a gente vai passar ela normal. Minha máquina está quebradinha aqui, mas está tudo certo, ó. Aqui, passou tudo junto, tá vendo? As duas, ó, sempre juntas. Vamos passar aqui. Opa, ó. Passou junto, passou junto, né? Quando chega na hora de enfiar a agulhinha na agulha, separa. A gente vai enfiar uma em cada agulhinha. Muito bacana. Gente, eu, depois que eu descobri essa agulha, aí eu não faço mais barra com outra. Eu amo. Então, ó, enfiei uma linha em uma agulha. Agora, eu vou pôr a outra na outra agulha. Olha que bacana. Aqui, aí, enfiou a linha nas duas agulhas. Bacana, né? Então, eu vou só demonstrar aqui. Eu vou demonstrar no jeans, que fica legal. Quando você quer fazer uma barra no jeans, você pode pôr a linha amarela. Fica sensacional. Ó. E aqui, o que a gente faz? Ó. Você faz uma barrinha. Então, o que acontece? Você vai sempre costurar a barra, né? Pelo lado de cima. Gente, olha que coisa legal, tá? Então, isso aqui, ó. Agora, vou te mostrar uma roupinha que eu fiz. Eu fiz essa barrinha. Eu usei essas duas linhas pra fazer também um detalhezinho na roupa. Ó, essa aqui é a Eloá. A filhinha da Laura, da minha sobrinha. Olha que graça. A jardineirinha que eu fiz. Olha as barrinhas. Olha o detalhe do bolsinho. Olha. Tudo usando as duas agulhas. E aí? Vocês gostaram? Se gostou, deixa um joinha aí pra mim, né? E até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau.